Minha família sempre foi muito unida. Eu nasci no interior de São Paulo e é lá que estão minhas melhores memórias. Eu passava as férias na casa dos meus avós e eles me incentivavam a provar de tudo. E foi isso que despertou o meu interesse pela gastronomia. Esse roast beef eu aprendi com a minha avó Lilisa. Ela selava a carne direto no queimador do forno e era muito bom. Ela ainda fazia o melhor molho de ervas com azeite para acompanhar. Um dos sabores inesquecíveis da minha vida. Foi com a minha família que eu aprendi a cozinhar e é para ela que eu cozinho até hoje. É por isso que eu sempre utilizo ingredientes que ajudam a realçar o sabor. Afinal, o sabor é a chave para criar lembranças únicas. Galo, momentos memoráveis têm esse sabor.